Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui para comentarmos sobre a nova atualização que acabou de sair e quero resumir basicamente o que veio nessa atualização. Então sem muitas enrolações vamos começar diretamente com um minigame que foi liberado sinceramente eu não estava esperando por isso que é o jogo diário. O jogo diário basicamente é um jogo em que você avança pelos espaços e ganha diversos prêmios pelo caminho. Seu progresso depende apenas do resultado do seu pênalti diário. Essa é a descrição desse, digamos, minigame. Você apenas tem que converter o pênalti ou pelo menos tentar, beleza? Você pode apenas entrar nesse evento aqui, nesse minigame uma vez por dia para tentar converter o pênalti e depois consequentemente ir adquirindo alguns prêmios, tá? Prosseguindo aqui, vamos falar um pouco sobre o modo co-op, galera. Eles colocaram o modo co-op lá na aba de eventos pessoal que você pode, enfim, encontrar outros jogadores aleatórios. Você não necessariamente precisa juntar alguns amigos para adentrar nesse evento de co-op PVP, tá? Bem interessante aí. É um evento limitado, visto que está ali que termina em seis dias aproximadamente, a partir do momento que estou gravando esse vídeo, tá? Então, vamos lá. É um conteúdo bem interessante. O modo co-op que fez muito sucesso na época de pés ainda. Quando eles introduziram inicialmente o modo co-op entre amigos, foi um sucesso também. A comunidade gostou muito, mas era limitado, né? Às vezes você não conseguia juntar alguns amigos para jogar um contra os outros. Mas, enfim, aproveitem esse evento aqui que vai durar seis dias mais ou menos. Outro detalhe interessante também é que no modo ranqueado, pessoal, você será pareado contra jogadores do seu mesmo nível, assim como eles relataram aqui. Você não vai mais ser pareado com adversários que estejam em divisões muito distantes da sua. Isso aqui é excelente, uma reclamação que vem sendo dita desde Futebol 22, eu diria. E agora eles vão tentar equilibrar mais essa questão, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o modo My League, que talvez seja um dos modos mais importantes dessa atualização versão 3.2, tá, pessoal? Vai na aba de eventos que você vai poder adentrar sobre esse modo. Que basicamente vai funcionar da seguinte maneira. É um modo, na verdade, né, que você joga contra a inteligência artificial em que você participa de ligas de todo o mundo usando o seu time ideal e tenta se tornar campeão, tá? Um modo aí que pode ajudar o pessoal mais casual, o pessoal que gosta mais do offline. Lembrando sempre que o modo My League, minha liga, não é a Master League. Sempre é bom frisar isso pra vocês, não confundam uma coisa com outra. A Master League deve chegar no ano que vem, então, mais uma vez, não confundam esse modo My League com a Master League. Por mais que eles tenham nomes quase que iguais, semelhantes, eu diria, não é o mesmo modo, tá, pessoal? Outra coisa interessante que quero comentar aqui com vocês é sobre os gráficos barra gameplay do eFootball24. Foi relatado lá no Patch Notes que eles mudaram algumas coisinhas básicas dos gráficos no estádio. Não sei muito bem o que isso significa, se as texturas foram melhoradas. Sinceramente, eu não percebi nada disso, a não ser que foi uma mudança bem tímida ali. Mas, de qualquer forma, foi relatado uma pequena mudança nos gráficos do estádio, tá? Provavelmente, muito em breve, teremos algumas comparações rolando aí na internet, em especial no Twitter. Então, vamos aguardar aí, porque, sinceramente, na correria aqui, quando eu joguei apenas uma partida no online para testar o jogo, não percebi tantas diferenças neste aspecto. Sobre a gameplay, a Konami não relatou nenhuma melhoria no Patch Notes, né, ou se foi corrigida algumas coisas. Mas, particularmente falando, eu senti a gameplay mais cadenciada. Eu sei que parece muito clichê isso que eu estou dizendo, mas eu, sinceramente, senti isso. Lembrando, mais uma vez, que joguei apenas uma partida, a partir do momento que estou gravando esse vídeo. O fato do jogo ser mais cadenciado, não vejo isso com maus olhos, tá? Sendo bem sincero. Antes dessa atualização, eu senti a gameplay um pouco acelerada. Não muito exageradamente, né? Mas estava acelerada, e depois dessa atualização, o jogo ficou um pouco mais equilibrado em relação à velocidade. Mas, implementação de recursos e algumas coisas não foi feita, mas acredito que eles mexeram um pouquinho na gameplay para deixar um pouquinho mais equilibrada. Mais uma vez, eles não relataram isso no Patch Notes, então não foi uma mudança tão drástica assim em relação à gameplay. Pelo menos, até o momento que estou postando esse vídeo, eles ainda não relataram nada em relação à gameplay. Em relação ao conteúdo de modo geral, me agradou, por incrível que pareça, visto que se tratando de Konami, a gente não tem tantas coisas assim. Foi adicionado o My League, foi adicionado o evento limitado do Coop. Então, eu acredito que a comunidade vai gostar um pouquinho, tá? Em especial do modo Coop. E, de qualquer forma, é conteúdo, cara. E quando se trata de futebol, qualquer coisinha a mais ali, a gente já fica minimamente satisfeito, né? Mas, no mais, é isso. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui!